O Hospital Regional de Assis já não é mais o mesmo. Após o fechamento de algumas alas, como o atendimento de gravidez de alto risco e o hemonúcleo, representantes do Conselho de Saúde da cidade participaram de uma reunião com vereadores em busca de soluções para esse atual problema. Estamos realmente pedindo socorro junto à Câmara Municipal, que ajude o Hospital Regional para que ele não feche suas portas, porque oficialmente não está fechada as portas, mas os serviços estão diminuindo. Além dos serviços que foram desligados, o pequeno número de profissionais atuando por lá também é um incômodo que a gestão tem enfrentado. Diretores dos sindicatos de saúde da região pedem ao governo de São Paulo a realização de um concurso público para contratar mais funcionários. Eu falo que isso é a pauta prioritária do sindicato todas as vezes que senta com o governo da contratação de recursos humanos através de concurso público. É uma preocupação muito grande pela falta de funcionários devido a muitos que aposentaram. O hermonuclo, o banco de sangue também defasado, então faz apenas três coletas e poucas pessoas podem doar sangue num tempo que muitas pessoas querem doar sangue e não estão conseguindo. O hospital atende 25 municípios. Benefício não só para a cidade, mas também para toda a região que busca serviços que antes eram oferecidos com mais frequência. Então a necessidade hoje é a contratação emergencial de funcionários.